Bem-vindos mais uma vez aos dias de jardim. O meu nome é Madalena Costa e vou estar convosco nesta próxima hora a apresentar o workshop Faça a Minha Horta em Permacultura. Comigo tenho a Silvia. Olá Silvia, obrigada por teres aceito o nosso convite. A Silvia é a agricultura de permacultura e faz parte do projeto Aldeia do Val. Silvia, passe-te agora um bocadinho a palavra, queria que explicasse um bocadinho o que é este projeto, também para apresentar às pessoas lá em casa. Bem, o projeto depois podem ir pesquisar um bocadinho sobre ele. O que eu gostava de vos falar, assim só, assim rápido, é o que é que é permacultura. Então, permacultura é design sustentável para ambientes humanos e que basicamente suprime as nossas necessidades enquanto seres humanos. Água, comida, abrigo, energia. Hoje estamos aqui focados a falar um pouco sobre as plantas e sobre como é que podemos construir uma horta num espaço mais pequeno, mas que estas técnicas também podem ser replicadas para uma propriedade um pouco maior ou mesmo para o terreno. Então, permacultura é isso. Design sustentável para ambientes humanos. Tudo focado para o nosso bem-estar. Depois, se quiserem saber mais um bocadinho, pesquisem ou contactem-nos. Está tudo ótimo. Queres-me fazer alguma pergunta? Quero. Eu antes, até a título de curiosidade, queria saber um bocadinho como é que tu defines a permacultura e se achas que ainda é uma definição que não estava ainda presente na sociedade, se já está a crescer, qual é que é a tua visão um bocadinho disto? O conceito está a crescer. Cada vez temos mais pessoas a tentar perceber o que é, porque qualquer ser humano vai ressoar com o conceito da permacultura. Todos nós precisamos de água, de comida, de abrigo, de energia. E a permacultura o que nos faz é sentir seguros. E o que é que é esta coisa de nos sentir, como é que nós nos sentimos seguros, não é? Porque normalmente temos uma falsa segurança, pensamos, ok, tenho um emprego, tenho isto, tenho aquilo, mas depois rebentou esta história toda e o que é que aconteceu? Imenso. Muitos de nós sentimos-nos inseguros, não é? Com isso. Então, o que a permacultura traz é trazer-nos essa segurança, segurança alimentar. A segurança de poder ter, ou soberania, de poder ter o poder sobre aquilo que eu como, sobre aquilo que eu produzo, como eu quero vender, etc. Então, essa é a base, são os seres humanos. O centro da permacultura, o core mesmo, são seres humanos. Então, quando nós falamos em permacultura, é contração de duas palavras, de perma, ou perma, de permanente, e cultura, cultura de humanos. Este conceito vem da agricultura permanente, mas escalou para humanos, porque a natureza não precisa de ser salva. Quem precisa de ser salvo somos nós, os seres humanos. Então, é aí que entra o design em permacultura. Permacultura é design, é desenhar algo para seres humanos. É isso que é. Sim, e está muito ligado também à sustentabilidade, no fundo. Sustentável é o mínimo. Não podemos chamar permacultura se não for sustentável. Exato. É impossível isso acontecer. Ok, ok, está bem. Seja a nível de plantas, de animais, de gestão de uma casa, de gestão do nosso dia-a-dia, tem que ser sustentável, é o mínimo. Sim, sim. Ok, e qual é o primeiro passo, então, aqui no nosso coração? Então, hoje, vamos tentar aqui representar mini hortas, vamos replicar do macro para o micro, mini florestas, mini hortas, não é? E com plantas que usamos no nosso dia-a-dia, na nossa casa que estamos de comer. Quando temos pouco espaço, podemos sempre usar o espaço vertical, não é? Ok. Ou colocar floreiras destas, depois também, nós temos, há uns ganchos próprios para que os possamos colocar assim, na parede, não é? Ok. O limite também é a nossa criatividade, eu acho que o ser humano em si, todos nós somos super criativos. Então, é ótimo. Dá para usar estas floreiras assim. Estas são espetaculares porque têm este... O reservatório. Até este reservatório eu não tenho que me preocupar se vou sujar, se não vou. Ok. Por isso, eu sou fã destas floreiras assim. Então, vamos replicar essas mini hortas que qualquer pessoa pode ter. Pode ter em casa. A única coisa que eu tenho que ter em consideração é a exposição solar. Ok. Então, eu tenho plantas, a maioria delas, que eu uso para a horta, como, por exemplo, tomates, os tomateiros, ou pimentos, ou alfaces, ou mesmo estas aromáticas. Além disso, eu não tenho aqui nenhuma, talvez, a cidreira que nós temos aqui. Desculpa, podes-me passar? Sim, posso. Talvez a cidreira e as mentas aguentem um bocadinho mais da sombra. Certo. Todas as outras necessitam de pelo menos 5 horas de exposição solar direta. Então, a única coisa que eu tenho que ter em consideração numa varanda, num terreno, numa propriedade, é ter pelo menos estas 5 horas de exposição solar. Não interessa se é de manhã, se é à tarde, se é ao fim do dia. Pois, era isso que eu tinha que perguntar. Não interessa, as 5 horas são necessárias para que elas desenvolvam. Certo. Não todas, mas a grande maioria delas. Ok? O que é que eu posso fazer também? Além de usar estas florezas, e nós já vamos, se calhar vou fazer já. Sim. Começar aqui a plantar. Eu gosto de usar este substrato aqui. Além disso, eu sou fã, eu compro imenso este substrato, desculpem. Ainda bem, sim. Porque eu gosto de usá-lo para cementeiras. Este aqui. Eu uso bastante... E te aconselhas este, que é o que também a tua própria usas? Este é o que eu uso para cementeiras, sim. Ok. Ou uso o composto feito por nós lá, mas o composto feito por nós é tão rico, tão rico, tão rico, que eu, para o poder usar para cementeiras, tenho que pasturizá-lo, tenho que meter água a ferver, matar tudo, que é para ter um composto menos rico. Sim. Este aqui é perfeito. Ok. Porque, primeiro, não tem sementes, vem sem sementes. Sim. Ele é feito de matéria vegetal, não é? É um composto universal, mas é de matéria vegetal. Sim. E não tem químicos, o que é espetacular. Sim, sim. Não é? E depois, eu vou encher aqui esta floreira, ou vou pôr, não a vou encher, que é para depois poder plantar, mas eu quero vos mostrar o que é que nós temos que ter em consideração, além da exposição solar. É o tamanho das plantas. Eu tenho que conhecer as plantas antes de as colocar. Então, isto é um trabalho quase exaustivo. Então, em primeiro lugar, o que é que eu vos aconselho que estão-nos a ver é, apaixonem-se. Primeiro, tem que se apaixonar. Quando se apaixonam pelas plantas, as coisas mudam. Porquê? É a mesma coisa quando eu me apaixono por uma pessoa. Eu, quando me apaixono por uma pessoa, eu quero conhecê-la. Exatamente. Não é? Eu quero saber como é que ela vive, o que é que ela gosta. Sim, até que você vai dizer que com amor tudo sossega. Pronto, então, primeiro conselho, apaixonem-se pelo mundo vegetal. Depois de se apaixonarem pelo mundo vegetal, é muito mais fácil de conseguir compreendê-lo. Claro. É que depois há várias dicas que eu vos vou dando ao longo desta hora, assim, pequeninas, coisas que o comum mortal pode fazer, sem termos que estudar botânica, ou agronomia, ou essas coisas. Eu tenho que entendê-la, eu tenho que olhar para ela. E hoje em dia temos o mundo digital na ponta dos dedos, vivemos no primeiro mundo, tenho acesso ao mundo digital, em qualquer lado, posso ir procurar na internet sobre esta planta. Por exemplo, manjericão, é uma planta o quê? Anual? É uma planta pleno? O que é que é uma planta anual? É uma planta que cresce, tem um ciclo curto, não é? Sim. Não quer dizer que seja um ano, é um ciclo muito curto, podem ser meses, então ela cresce, dá flor, dá semente e morre. Ok. Eu tenho que perceber essa diferença, por exemplo, a sidreira já não tem esse comportamento. Ok. Não é? Apesar de que, se formos a ver, no extrato vegetal, não é? Porque nós na natureza temos vários extratos vegetais, as herbáceas, não é? Que são estas e estas, depois temos herbáceas de cobertura de sol, herbáceas um pouco maiores, arbustos como esta lucilima, ou as alfazemas, ou os tomilhos, ou até chegar às árvores, não é? As pegane por, trepadeiras. Eu tenho que perceber a que extrato é que ela pertence. Ok. Se eu percebo a que extrato é que ela pertence, eu vou conseguir perceber que espaço é que ela também precisa e quais são as plantas que combinam com ela, certo? Certo, certo. Por exemplo, eu chego aqui à loja e vejo, ah, uma lucilima tão linda, eu só a vejo deste tamanho, não é? Mas, imagina, eu não percebo nada de plantas, não é? Pronto, vou levar isto e compro um vasinho pequenino para a colocar ou a levo-a só nesta e depois de passar de um tempo, a minha planta começa a morrer. Porquê? Porque não tem espaço. Plantas em vaso são iguais a peixes em aquários. Sim. Ok? Primeiro, têm que ser alimentadas, não é? E depois precisam de espaço. Sabendo que esta planta cresce muito, eu tenho que arranjar vasos adequados para elas. Sim. Certo? Sim. Pronto. Depois, outra coisa que eu tenho que ter em consideração, depois de saber o porte dela, se ela é anual, se ela é pré-no, por exemplo, aqui a cidreira, ela é pré-no, está sempre viva, ela não morre durante o ano todo, certo? Está sempre viva. Esta não, tem um ciclo curto. Sim. Não é? Ok. O que é que eu tenho que ter em consideração? Primeiro, quando vou ver das plantas, para comprar as plantas, eu espreito sempre por baixo. Se eu vir que vejo muitas, 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 muitas raízes aqui, se calhar não vou levar essa planta, desculpa. Mas, se eu a vejo assim como estas, que estão super saudáveis, por exemplo, esta aqui, ainda dá, olha, vou abri-la só para vocês verem. Ela está assim, mas isto quer dizer o quê? Primeiro, vai ser mais difícil tirar. Estão a ver assim, que esta planta está com as raízes todas embrulhadinhas. Certo. Pronto, vai ser mais difícil para ela começar a desenvolver. Sim. Então, o que normalmente nós fazemos, o que não se deve fazer, porque não se deve mexer muito nas raízes das plantas, porque elas vão demorar mais tempo a recuperar, é como nós fizermos uma cirurgia. Pois, era isso que eu estava a pensar, é como fazemos uma cirurgia. Pronto, então o que nós fazemos é soltar um bocadinho das raízes, mas com cuidado, sem sermos muito brutos. Pronto, tentar soltar só um pouco, mais em baixo, nem precisa ser dos lados, só para ela continuar a crescer para baixo. Mas esta eu vi há pouco e ela não tem o mesmo comportamento. Está assim, as raízes estão um pouco mais saudáveis. Mas o problema aqui, esta planta está espetacular, super saudável. Aqui é que eu tenho muitas plantas juntas, então o que é que eu posso fazer aqui? Eu comprei uma planta, mas eu tenho muitas, não devo plantar, imagina este, estás a ver um manjericão, não é? Certo, sim. Um manjericão, só uma planta destas pode atingir um porte de 25 centímetros, 30 centímetros e mais uns, mais uns 30 de largura, dependendo da variedade. O que eu faço é delicadamente abrir, vês como as raízes também estão super saudáveis aqui, e eu divido-as. Então, eu posso colocar isto num vasinho mais pequenino, eu posso dividi-las, posso multiplicá-las. Certo, sim. E tenho que perceber a que extrato é que elas pertencem para conseguir consociar com outras. Por exemplo, uma que eu gosto muito de juntar e nestas floreiras que podem, por exemplo, serem floreiras assim, também podemos usar estas um pouco, desculpem-me, um pouco maiores, vou pôr aqui, para plantas maiores. Mas, por exemplo, aqui nesta, eu vou colocar, até vou colocar um pouco mais de solo, para verem. Silvia, enquanto estás a dizer isso, deixa-me só dizer que podem perguntar tudo aquilo que precisarem, necessitarem, porque nós vamos respondendo às vossas perguntas e já temos uma primeira. Por favor. E pergunta aqui, qual é o melhor método para afastar os caracóis? Sei que ainda não chegaste aqui a esta parte, mas... Posso, posso. Então, em permacultura, nós na realidade não usamos, não é hábito de usar produtos de síntese. Ok. Usamos no início, para tentar controlar algo, é permitido, não há ismos, isto é, não há fundamentalismos dentro do mundo da permacultura. Podemos usar, mas o ideal é criar nichos ecológicos. Ok. E quais são esses nichos ecológicos? Primeiro, qual é a primeira pergunta que temos que fazer? Primeiro é voltarmos a ser crianças. Estás sempre a perguntar, porquê, 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 porquê. A altura dos porquês. Porquê, 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 porquê. Então, aqui é, quem é que come caracóis? Como é que se chama essa pessoa que fez a pergunta? Desculpa. Que é sinirismo. Não sei se consegues ver, mas não interessa. Então, temos que perguntar, quem é que come caracóis? Também-se Tiago Coutinho. Ok, Tiago, quem é que come caracóis? E o Tiago agora está lá em casa, sei lá, eu como, também podes, também podes, Tiago. Mas, são aves, normalmente, e mais, há um que eu adoro, que eu vou vos dizer, e aí criamos os nichos. Ok. E podemos criar casas ninho-pensetos, por exemplo. Sim. Não é? Ou se não temos tempo de os fazer comprar, sei lá, pronto, casas ninho-pensetos, é uma delas. Porquê? Porque há um inseto voraz que adora comer caracóis. Vai ficar todo contente. Sabem qual é? É o pirilampo. Está a aparecer agora nesta altura do ano. Então, os pirilampos comem caracóis. Eles são um inseto que podem estar em, podem viver até três anos. Então, desses três anos, onze meses, passam em estado de larvar. Sim. E, enquanto estão em estado de larvar, comem lesmas e caracóis por sucção. E, quando passam a idade adulta, comem pollen. Onde é que eles vivem? Em troncos velhos, de madeira, etc. É claro que num apartamento, se calhar, eu não consigo criar um nicho, não é, para o fazer. Agora, contamos em, mas eu presumo que não seja o caso do Tiago, não é, porque normalmente também contamos em apartamento, não temos esse problema assim, é mais fácil de apanhar. Por isso, Tiago, começa a criar os teus nichos ecológicos. Sim. É uma das maneiras. Depois, há sempre produtos de síntese que podem comprar, autorizados pela agricultura biológica. Sim. Normalmente não promovemos isso, porque o ideal em permacultura é criar esses nichos ecológicos, usar os recursos biológicos ao invés dos produtos de síntese. Sim. Para que, porque design em permacultura imita a natureza na íntegra. Pois, sim. Não é? Então é perceber. Não faz sentido esses nichos ecológicos. Na natureza, não é, o arquiteto, o arquiteto, não sei, quem criou isto tudo, foi super inteligente e criou as pragas e os perdedores. Então é perguntar quem é que come este ser, quem é que, não é, e tentar criar o habitat para esse ser dentro do meu sistema. Ok. Convidá-lo a entrar, não é? Certo, exatamente, sim. Tiago, espero ter respondido à tua pergunta. Fica assim também mais explicado e vou mandando as vossas perguntas também que nós vamos respondendo. Então, eu coloquei aqui, estes aqui pertencem a um extrato vegetal, eu coloquei-os relativamente próximo, porque eu posso... O universo abomina espaços vazios. É isso que eu tinha que perguntar, se havia alguma regra de proximidade ou não. A regra de proximidade tem a ver com o tamanho da planta. Ok. Mas elas, imagina, as plantas quando não pertencem ao mesmo extrato vegetal, não é? Aquela história do, por exemplo, aqui temos esta salva, ela não pertence ao mesmo extrato vegetal que este manjericão. Sim. Primeiro porque é uma planta prene, herbestiva, pode crescer até um metro de altura, dependendo da variedade. Sim. Não é? Esta não. Ok. É mais pequenina, mais baixinha, tem um comportamento diferente. Pronto. Quando eu percebo que não pertencem ao mesmo extrato vegetal, eu posso juntá-las. Ok. Isto quer dizer o quê? Que elas não competem por espaço, nem por nutrientes, porque aquilo que estão a crescer para cima, muitas das vezes também crescem para baixo. Ok. As anuais não têm o mesmo comportamento que as prenes, mas por regra funciona assim. Então, não ocupam o mesmo espaço, nem fora da terra, nem dentro da terra. Logo aí as raízes nem entram em competição pelos mesmos nutrientes. Ok. Muitas das vezes elas ajudam-se umas às outras, então sim, é-me permitido aqui colocar agora uma ou outra que não pertence ao mesmo extrato vegetal. Eu coloquei manjericão e uma das consociações que eu faço é com tomate. Por exemplo, olha este. Este tomatito aqui não é um, são dois. Se eu os plantar assim, eles vão ter dificuldade em crescer, os dois. Então, o que eu faço, vem assim da loja, eu separo-os. Depois há outras coisas que vocês também têm que ter em atenção, que há muitas pessoas que pensam que isto são químicos, mas não são. As tais bolinhas vermelhas. Quando vocês compram as plantas, vem às vezes com umas bolinhas brancas. Sim. Não dá para ver agora aqui, algumas têm. Esta aqui tem algumas, sim. Por exemplo, estas bolinhas brancas que vêm aqui. Isto aqui, ou é vermiculite ou pirlite. A pirlite é assim mais um prateado. Isto basicamente são rochas vulcânicas que vão a altas temperaturas e ficam assim, são usados na jardinagem para manter a umidade. Então, aqui imaginemos que isto é um tomateiro xerri. Sim. Pronto. Eu, aqui para o tomateiro xerri, poderia colocar um num canto deste lado e outro deste, mesmo no cantinho, porque depois posso-lhe colocar um tutor e pego nisto, assim como está, até lhe podia fazer uma cobertura de solo, com aparas, com serradura, com outras coisas assim, só para minimizar a rega, porque se nós repararmos, a natureza cobre o solo. Sim. Se formos passear na natureza, só conseguimos ver o chão mesmo, o solo, a terra, nos trilhos dos animais. Sim. Tudo o resto está coberto, ou de verde ou de castanhos. Exatamente. Então, em permacultura, nós também imitamos isso. Porquê? Suprime o crescimento de ervas. E quando eu estava a dizer que o universo abomina espaços vazios, isso quer dizer que se eu não preencher bem os espaços, vai-me aparecer as tais ervas daninhas, que em agroecologia não existem. Sim. Só existem ervas com funções, plantas com funções. Daninhas não há, só seres humanos neste planeta. O resto não é nada daninho. Só plantas com funções. Então, podem colocar, as aromáticas no geral gostam de estar em grupos, em núcleos. Sim, ok. Gostam de estar juntinhas, assim, em núcleos. Estas duas, como não pertencem ao mesmo extrato vegetal, o tomateiro vai crescer, vai precisar de um tutor. Certo. Não temos aqui, mas poderíamos meter aqui um tutor, uma cana, qualquer coisa, ou uma rede para assegurar. E depois o manjericão vai criar este tufo aqui também no meio e é ótimo porque podes apanhar logo os cherris e o manjericão ao mesmo tempo. Sim. Esta é uma das ideias. Silvia, temos mais uma questão. Agora, já conheceste na floreira, vou-te perguntar aqui. Estão a questionar se as floreiras têm que ser furadas para drenar a água. Sim, têm. Ok. As têm que ser furadas, tem que haver drenagem, a não ser queiram cultivo a plantas aquáticas. Também pode. Também é possível. Também é possível. Se forem plantas aquáticas, não, se forem plantas tem que haver boa drenagem, dependendo do que, por exemplo, se for uma menta ou uma cidreira ou plantas que nascem perto da água, eu não me vou preocupar muito com isso e se calhar até mudo um pouco o substrato com mais matéria orgânica para que haja mais, ou usa pirlite ou vermiculite para ter mais água. Se não, tem que ter uma boa drenagem, por isso é que se calhar, essa pessoa não estava cá no início do workshop, mas estas floreiras estão furadas e elas têm um reservatório e a água fica aqui, não é? E é bom porque mantém. Mas depois também, uma ferramenta que eu uso imenso, mesmo na horta, sem ser só nos vasos, eu uso um aparelhozinho para medir o pH e para medir a umidade. Ok. E às vezes vou medir a umidade e eu até penso que aquilo precisa de rega. E mede-se. É só umidade e realmente ao pé das raízes está tudo bem, por isso, mas é ter atenção, por exemplo, não queremos plantas com pés demasiado encharcados a não ser que elas nos digam isso, que seja um plano. Por isso lá está, de onde é que tu és? É assim, olá, de onde é que tu és? É conhecer, não é? O que é que tu gostas, não é? E tentar perceber, ok, esta gosta de água, então se gosta de água, eu vou colocar em ambientes que gostem mais de água. E sim, então aqui a regra é desenhar, nós chamamos a isto de desenhar no espaço e no tempo. O que é esta história? Agora que ela está para aqui, desenhar o quê? Desenhar no espaço e no tempo, ok? Nós não usamos tabelas de consociação de plantas, o que nós temos o cuidado é de perceber quais são as plantas que possam segregar alguns químicos ou que possam suprimir o crescimento de outras. Agora, no geral, todas as plantas dão com todas. Eu só tenho que perceber a que extrato vegetal é que ela pertence para não haver competição entre elas, não é? Então eu posso colocar, por exemplo, uma menta, não é? Ok. Vamos imaginar com os pimentos, por exemplo. Sim. E elas são muito pequeninas, agora é ridículo estar a mostrar isto. São meio pequeninas. Sim. Mas o pimento vai crescer imenso, não é? Exatamente. Pode chegar a um metro ou mais. E a menta também pode, mas ela pode estar sempre baixinha, eu posso mantê-la baixinha. Ok. Não é? Mas também posso colocar alecrim, não é? Apesar de que eles não têm isto porque têm as necessidades mais ou menos similares. Mas eu posso colocar, por exemplo, alecrim por cima, não é? Sim. Imaginem numa floreira destas também. Vamos meter para eu vos mostrar. E aqui eu só meteria mesmo um alecrim numa floreira destas, não iria meter mais do que isso, não é? Sim. Porquê? Espera, espera. Porquê? Eu não sei se respondi à pergunta. Não, respondeste, respondeste. Temos é outra. Então, deixa-me só mostrar esta. Então, mas podes-me fazer a pergunta que eu faço isto e mostro já. O Sr. Tiago Coutinho, outra vez, dos caracueis, que pergunta se podemos usar a casca de ovo para afastar os caracueis. Podes usar a casca de ovo, mas isso é um problema porque vais ter que andar sempre nisso. Pois. Não é? Eu não tenho grandes resultados com isso. Não podes usar, mas vão ter que estar sempre nisso. E depois vamos ter que ver os elementos. O que é que... Nós não podemos pegar de ânimo leve e pegar nos elementos que nós queremos e adicionar à horta e ao solo. Ok. Não é? Porque se eu olhar para a casca de ovo, é o quê? Sim, exatamente. O que é que é aquilo? Sim. Basicamente, não é? Tem o quê? Tem muita... Tem cálcio, não é? Sim. Tem muitas outras coisas, mas tem cálcio. Se eu estou constantemente... Primeiro tenho que perceber, será que eu necessito deste suplemento no meu solo? Não é? Não é... Então, aquilo que eu vou fazer para remediar os caracóis, posso estar a errar noutro. E se nós tivermos excesso de nutrientes ou de macro e micronutrientes no solo, eles estão lá, mas muitas das vezes não estão disponíveis... Pois, exatamente. Pode ter outras consequências. Para as plantas e então pode ter consequências. Ok. Mas há... Perdão. Há... Há um... Eu agora não me lembro do nome, mas há um... Ai, um produto que vocês vendem também aqui, autorizado pela agroecultura biológica, que aquilo basicamente é sulfato de ferro. Certo. Que é usado para também para os caracóis. Sim, que pode ser o que é que há também. Mas, Tiago, isso é para usar pontualmente, não é? Não é? Tens que arranjar... Arranja galinhas. As galinhas comem caracóis também. Também é uma solução. Pronto. Sim. Agora... Continuo. Não sei se respondi, Tiago, não te quero deixar frustrado. Ok? Agora, temos aqui... A solução dos caracóis. Temos aqui. Ou então, não sei, arranja um vizinho que gosta de comer caracóis. Há uma dica, eu vou vos dizer, eu vi isto num daqueles filmes que sabem de quinta categoria, ou domingo, que não temos... e todos que estão a ver isto vão ressoar com isto. Todos nós passamos por isso, não vale a pena estarem-se a rir. Todos vemos de vez em quando um filminho desses. Sim. Também é preciso. Com ocefato, pijama, e aprendi uma coisa incrível que depois fui testar, não é? Que era o... Tratar de caracóis dentro de uma estufa com maçãs partidas aos pecadinhos, espalhadas. E agora vocês dizem, não, não pode ser. Sim. Porquê? Porque eles gostam de açúcar e então eles ao invés de irem comer os vossos rebentos ou as vossas plantas vão... Puscar a maçã. Vão à maçã. Ok. Só que vocês depois têm que se levantar mais cedo para ir lá apanhar os caracóis e as lesmas nas maçãs. Então aquelas maçãs estão a ficar assim já murchinhas na fruteira. Sim, sim. Ou aquelas frutas, as peras ou assim. Só pegar, cortam assim as rodulinhas fininhas, espalham pela horta. Não deixam os caracóis felizes. Outra das coisas na horta que come caracóis são os ouriços. Sim. Porque são fofos como tudo. Então os ouriços comem caracóis também. Então continuando aqui no desenho do espaço e no tempo. Coloquei o alecrim. O alecrim é uma planta que pode chegar a um metro e meio ou mais dependendo da variedade. Vamos partir do pressuposto que escolhemos um alecrim de uma variedade pequena. Apesar de que ele é muito resistente às podas, por isso eu posso sempre mantê-lo mais pequeno. Ok. Sim. O alecrim é uma planta que vai sofrer bastante se vocês a colocarem na sombra. Por isso é bom estar numa varanda ensolarada. Exposição sensorial. Eu gosto. Aqui temos outra. Eu sou fã. Eu uso tomilho muitas vezes para cozinhar. Eu adoro. Sim. Então este tipo de floreiras também são boas para ter perto da cozinha. Para ter mais ali pertinho. Sim. Para estar a usar. Mas mesmo para quem tem terreno. Sim. Porque quantas das vezes, e isto quem está a ouvir vai ressoar. Quem tem horta, muitas das vezes vocês, a mim já me aconteceu isso. Querer, por exemplo, uma salsa, vou fazer um abraço ou qualquer coisa. Ai, uma salsa. Olha, hoje vão comer sem salsa porque eu não apeteço ir à horta. E é ali a 15 metros ou a 20 metros. Ou porque está a chover. Ou porque uma traseira. Qualquer coisa. Então, às vezes dá jeito ter algumas floreiras ou um canteiro mesmo junto à cozinha. Ou na janela da cozinha. Porque é só ali. É só ali. Exato. É só ali. É só ali. De preferência, não é? Ter o limoeira à porta da janela. Ai, porta da janela. Desparado. Logo ali à janela da cozinha. Sim. Pronto. Continuando aqui no desenho no espaço e no tempo. Sabendo que este vai crescer em altura e também um pouco para os lados. Sim. E precisa de desvição solar e não gosta de solos encharcados, não é? Ok. Posso pegar em plantas que têm um comportamento similar, mas que não crescem da mesma maneira. Isto é, não pertencem ao mesmo extrato vegetal. Ok. Então, escolhemos o tomilho. Sim. O tomilho iria, vai estar, vamos devagarinho. Ele tem umas raízes, olha lá, super saudáveis. Nem vale a pena mexer mais. Exatamente. Pode ir assim, não é? E vou plantar aqui ao lado. Então, posso colocar um de cada lado. Ok. Ok. Posso colocar um deste lado, não é? E agora chego aqui e coloco um deste. O que é que vai acontecer aqui? Esta planta vai crescer assim em altura e esta vai encher-me todo o vaso aqui e quem sabe até tombar, dependendo da variedade. Ok. Está bem. O objetivo aqui é não deixem espaços vazios, porque se vocês deixam espaços vazios, o universo vai ser encarregado de semear por vocês. Exatamente. Vai ocupar aquele espaço. Vai ocupar o espaço. O universo não quer, por isso é que está sempre a ocupar espaços vazios. Exatamente. Temos mais perguntas? Até agora ainda não. Podes continuar. Oh Tiago, mais uma, sem ser só dos caracóis. Façam as vossas perguntas que nós respondemos. Boa. Mais. Estavas-me a dizer também que recebem pessoas em loja e que te fazem algumas perguntas. Sim. Queres-me fazer essas perguntas que às vezes te fazem? O que mais se calhar que me fazem é como é que sabemos a quantidade de terra ou de substrato que é preciso pôr em cada floreira. Pronto. Normalmente as floreiras. Sim. Ou os vasos vêm com um guia. Exatamente. Vêm com um guia. Estão a ver o guia? Ok. Este é o guia. Sim. Não é? Eu posso usar aqui este também e até poderia colocar aqui. Ok? Vou tirar isto daqui, da frente. Mas, por exemplo, vamos imaginar agora. Tenho aqui espaço livre nesta... Vou usar outra, desculpem-me. Com licença. Força. Esta grande, que esta é ideal para isto, para uma hortinha. Sim. Ok? Maiorzinha. Espetacular. Então, já sabem. O solo tem o guia. Não ponho nem mais nem menos do que isso. Sim. Porque é para isso que eles são feitos. Não é? Sim. Tem o meu guiazinho. Já está furado. Também tem aqui dentro destas floreiras... Se quiserem aumentar os furos já vem preparado para isso. Espetacular. Opa! E eu posso colocar aqui vegetais e usar exatamente o mesmo princípio. a desenhar no espaço e no tempo. O que é que é isto? O espaço. O espaço é o espaço que a planta ocupa no canteiro. Sim. O tempo. O tempo que ela demora a ficar adulta para frutificar ou... Ok. Sim. Ou para eu poder colher, não é? Uma alface ou o que seja. Desculpem-me só para abrir aqui os... Força, força. E entretanto também... Estás a conseguir compreender o que eu estou a dizer do desenho no espaço e no tempo? Exatamente, sim. É porque às vezes é complicado. As pessoas não percebem logo. Ok. Sim. Temos mais algumas perguntas. Então vai. Força. Perguntaram... Perguntam... O que fazer para os gatos não irem reparar a terra dos vasos? Digamos assim. Ok. Eu vou-te dar uma dica que o meu pai me deu. Colocar bolas de naftalina por perto. Eles não gostam. Eles não se chegam depois ao pé. Não. Ok. Ok. O meu pai é que me deu esta dica. Bolas de naftalina perto dos vasos. Eles não vão lá. Ok. Só que é assim. Está a acontecer um problema. Porque vocês querem as plantas todas para vocês. É tudo para vocês. E o gatinho não tem direito a um vasinho para ele. Ele também gostava de ter alguma, não é? Pronto. Então se calhar termos um vasinho com plantinhas para o gatinho. Pronto. Sim. Pronto. Exatamente. Então há umas ervas específicas aqui que se chamam mesmo erva para graça. Sim. Que eles até gostam e vão lá. E precisam. E precisam. E precisam, sim. Então, já colocámos o solo na nossa floreira. Mesmo à conta. Sim. Ok. Como vêem, está nesta, está pela linha, pelo guia. E o que é que eu posso fazer agora aqui? Não é? Por exemplo, eu tenho aqui sementes de rabanete. Rabanete. Sim. Então, o rabanete é o quê? É uma raiz. Ele cresce para onde? Abaixo do solo. Exatamente. Tem umas folhas para fora, mas eu até posso ir cortando. Que plantas é que eu posso colocar aqui junto a ela que não vai ter... Primeiro, tem que perceber. Em quanto tempo é que cresce um rabanete? Sim. E essas informações também vêm... 30 dias. Muitas das vezes até vêm nas caixas. Exatamente. 30 dias. Então eu sei que... Eu vou semear agora, em 30 dias estou a colher rabanetes. Ok. Por exemplo, podia agora pegar, não é? E juntar uma planta que tenha um ciclo diferente e um comportamento diferente. Que cresça, por exemplo, para cima ou para os lados. Exatamente. Que vá contrabalançar um bocadinho com o que nós temos a fazer. Mas depois há outra dica. E esta eu acho genial, que é... Por exemplo, as cenouras são super difíceis de semear. Sim. Nem todas as pessoas conseguem estar a fazer isso. Então, o que é que eu faço? Eu pego num vaso ou num pote. Sim. Então ponho sementes de cenoura. Ok. Sementes de rabanete junto com a cenoura e areia. Areia de rio, areia normal. Misturo tudo. Depois passo... Lanço. Faço a lanço. Faço assim. Não é? Lanço assim. Sim. E a areia, como é pesada, não é? Ela vai colar algumas das sementes. Sim. E acaba por estar uniforme. Mas aqui, podes me dizer, ó Silvia, mas isso são duas plantas que pertencem ao mesmo estrado. São duas raízes. Sim. Pois é. Mas uma tem um ciclo de 30 dias e a outra tem um ciclo de 3 meses ou 4. Pois. E aí não vai interferir então. E quando eu vou colher os rabanetes, fico com espaço para as cenouras crescerem. Ok. Já percebi. Sim. É genial. E agora, qual é que é a quantidade de terra que uma semente quer por cima dela? Também já te fizeram essa pergunta. Já me fizeram. Várias vezes também. Fácil. Isso é fácil. Não precisamos de estudar nada. É observar o tamanho dela. Então, na natureza, porque permacultura é tudo acerca da observação. Sim. Na natureza, nós observamos tudo, tudo, tudo. Estamos sempre a observar. Somos uns chatos porque isto é como se fossem umas crianças outra vez. Exatamente. Então, quando eu olho, eu vou abrir este pacote, quando eu olho para estas sementes e eu vejo, ah, são tão pequeninas, não é? Vocês sabem qual é que é a semente maior do mundo? Por acaso não. Um coco. Ah, sim. Os cocos, então imagina, um coco demora 7 anos a germinar no seu habitat natural, não é? Sim. Esta não, demora menos porque não tem nenhuma cápsula. Certo. uma semente, quer por cima dela, é o equivalente ao tamanho dela. Ok. Ok? Então, se eu tenho sementes assim tão pequeninas, muitas das vezes eu nem faço buraquinhos para semear. Sim. Eu basicamente espalho-as assim. Ok. E isto era uma quantidade suficiente, isto nem um quarto do pacote foi, ah? Pois sim, ainda tens aí bastante. Foi muito pouco. E aquilo que eu poderia fazer agora era, ou pegava em substrato e colocava por cima, ou só passo assim a minha mão, não é? Assim. Ok. Sim. Passo assim a minha mãozinha e já está. E agora de seguida rego, não é? Tenho que regar. Exatamente. Porque se eu tenho sementes muito pequeninas, como a cenoura, a alface, entre outras, e vou enterrá-las muito, elas não têm a oportunidade de receber a energia da qual se alimentam, que é qual? O sol. Exatamente. Exatamente, sim. Então plantas muito grandes enterras um bocadinho mais, ou sementes muito grandes enterras um bocadinho mais. Sementes muito pequeninas, mais à superfície. Isso é regra para todas. Ok. Sim. Mais alguma pergunta? Temos mais, temos várias perguntas já, olha. Perguntam aqui sementa e tomates pode ser, tudo junto. Como? Sementa e tomates. Sementa? Sementa. Ah, menta! Desculpa, sim. E tomates pode ser, se podemos combinar e juntá-las? Eu não faria, a não ser que fosse nas extremidades do canteiro. Imagina, podes colocar se calhar um tomateiro aqui no centro e colocar uma na extremidade, mas eu não abusaria muito nas mentas, porque as mentas, como a cidreira também, tem um comportamento, nós chamamos de um comportamento oportunista. Ok. Sim. Ela não é invasora, ela vai querer dominar o espaço. Sim. E pode ser um problema para o desenvolvimento de outras, sim. Ok. Sim. Ainda temos mais umas. Se podemos usar estufa no verão? Claro. Por que não? Tem que manter os níveis de umidade e temperaturas controlados, porque isso depende, por exemplo, eu vivo na zona oeste, tenho muito, muito frio no inverno e tenho muito calor no verão. Se eu colocar as minhas plantas dentro da estufa, elas param no tempo, não desenvolvem. Ok. Mesmo na sementeira, não desenvolvem, ficam paradas no tempo, não é? Sim. Mas imagina que eu até quero ter algumas plantas tropicais. Sim. Que eu quero ter, chego aqui, arranjo umas sementes assim mais tropicais, sei lá, de alguma planta, umas morinhas, ou uma planta qualquer que precise mais de calor. Sim. Se calhar até vou usar a estufa, ou por exemplo, papaya, pode germinar, se comem uma papaiazinha germinam as sementinhas de papaya na estufa. Sim, exatamente. Se virem que a estufa é muito quente, podem usar rede de sombra. Sim. Eu acho que a pergunta foi mais nesse sentido, de como no verão também já é um ambiente mais quente. Podemos usar, nós fazemos isso, colocam rede de sombra. Às vezes eu nem é a rede de sombra que uso, nós agora começámos a pôr uma tela de, começámos a tela de solo. Sim. A tela de solo que nós não temos nos viveiros. Sim, sim, sim. Só que eu além de me meter no chão, meto-a na estufa também. Ah, sim. Porque é muito mais resistente que a rede de sombra. A rede de sombra com o sol vai se desfazendo e a tela de sol não. Sim. Ok. É muito, muito mais resistente. E temos aqui ainda mais perguntas. Perguntam aqui, como posso manter ervas aromáticas em floreiras feitas com caixas de vinho em madeira? Então, aquilo que tu tens que ter em atenção é o tamanho das plantas que tu vais escolher. Porque, por exemplo, uma caixa de vinho não tem uma profundidade muito grande. Bem, a não ser que sejam potes gigantes, não é? Sim, exatamente. Mas, por exemplo, uma alfazema. Eu não sei que aromáticas é que não foste específica ou específica. Específica, específica. Não sei se foi um rapaz. Foi a dona Saga. Ok. Mas, por exemplo, se for uma cidreira, se for uma... Ai, isto é uma... Segurelha. Sim. Ou uma segurelha, ou a hortelã, ou a hortelã, ou a salsa, coentros, tudo isso está tudo bem. Plantas com portos maiores, como a lucilima, umas alfazemas, alecrins, isso eu já não te aconselho a fazer nas caixas de vinho porque a profundidade não é muita, não é? Sim. Acaba por ser mais pequeno do que isto. Sim, e a profundidade também é importante. Não é? E a profundidade é importante. A não ser que queiras plantas bonsai. As plantas comportam-se assim. Exatamente, sim. Sim, sim. Mas não vai haver um desenvolvimento muito grande. Agora, há outra questão que ainda não falámos, que é a alimentação das plantas. Sim. Falámos agora das sementes, que podemos colocar. Sim, aqui na parte inicial. Eu não vou focar de quando é que temos que plantar. Existem calendários de sementeira na internet, podem ver os calendários agrícolas, entre outros. Normalmente, nos pacotes das sementes também vem quando é que tem que semear, plantar, etc. Sim, sim. Por isso, essa informação é super intuitiva. Dá para o fazer. Agora, uma coisa vocês têm que ter atenção, que é, cada vez que eu tenho plantas, se for numa horta e se eu usar os recursos biológicos, biomassa, matéria orgânica, tiver plantas, se eu tiver biodiversidade, eu não tenho que me preocupar muito em alimentar as minhas plantas, porque o próprio sistema irá alimentar-se. Ok, sim. Agora, se eu tenho plantas em vaso, em floreira, eu tenho que alimentar as minhas plantas, porque é a mesma coisa. Exatamente. Ter peixes dentro do aquário, eu tenho que alimentá-los, não vai ser todos os dias. Funciona quase da mesma forma, sim. Quando é que eu tenho que alimentar as minhas plantas? Quando elas estão fora do estado vegetativo, e agora, pronto, o que é que é isto? Pois, era isso que eu te ia perguntar. Ok, então, as plantas também entram num estado de dormência, também ficam adormecidas, não é? E há várias alturas do ano, não há uma altura própria para isso, ok? Por exemplo, durante o inverno, eu tenho plantas que saíram do estado vegetativo e estão a dar fruta, dá-me um exemplo de fruta que dê no inverno. Romã, as laranjas, não é? Entre outras, então, essas plantas têm que ser alimentadas quando estão a fazer o quê? Crescer, a dar flor, fruto ou semente. Isso é quando eu tenho que alimentar as minhas plantas. Quando elas estão paradinhas no tempo, por exemplo, quando as alfazemas no inverno não estão a dar flor, estão quietinhas, eu aí não tenho que dar nada, a natureza já está a tratar disso. Primeiro, elas estão paradas no tempo, não vão consumir quase nada, ok? Por isso, eu tenho que alimentar as minhas plantas quando elas saem do estado vegetativo, ok? Quando estão a crescer, por exemplo, todas as anuais nunca têm estado vegetativo, não é? Estão sempre a crescer, então tenho que alimentá-las. Como é que eu posso alimentá-las? Primeiro, quando, se eu comprar adubos orgânicos, as instruções vêm na caixa. Se eu quiser fazer adubos em casa, também posso fazer e aí, Tiago, é que podes pegar nas tuas cascas de ovos. Pegas nas cascas de ovos, restos vegetais e o que vocês podem fazer é triturar isso tudo, não é sem carne e sem peixe, não é só restos vegetais. Trituram tudo, eu adiciono dez vezes mais de água, eu trituro tudo com água e depois faço um para dez. Isto é, dez vezes mais de água. Se tiver citrimos, ponho ainda mais água porque é muito, muito ácido. E aí eu rego as minhas plantas uma vez a cada quinze dias em vaso e vocês têm de fazer isso. E as sementeiras é igual porque as sementes têm as suas próprias reservas nutritivas quando têm as primeiras folhas. Depois de virem as segundas folhas que são as folhas definitivas, não é? E aqui, por exemplo, tu consegues ver, tens primeiro os cotiledones, vês aqui, as folhinhas redondinhas, vês? Sim. Que é igual para todas as plantas e depois já consegues ver as folhas definitivas do manjericão. Sim. A partir deste momento elas têm de ser alimentadas porque estão num vaso. Sim. Ok? Porque elas já consumiram as suas reservas nutritivas e já estão a consumir o que está no solo. Sim. Ok? E aí têm de ser alimentadas, e claro, e a rega. Sim. Não sei se foi claro. Fostes e ainda temos mais perguntas aqui do António. Pergunta, a hortelã dura o ano todo, ela gosta de muito sol. Uhum. Sim. Ela gosta de sol, mas também cresce na sombra sem qualquer dificuldade. E a hortelã deves podá-la. Está sempre a podá-la, porque se ela cresce muito é para chica feia. Deixas crescer e poda. Ceifas. Eu tenho que costuma dizer ceifar. Ceifas a hortelã que ela vai arrebentar toda linda e maravilhosa. Sim. E há pouco mexeste no manjericão e temos aqui uma pergunta da Paula a perguntar. Se para cortar o manjericão para a comida, por onde devemos cortá-lo? Eu corto folhas, não o corto todo. Ok. Eu uso só folhas. Vou tirando as folhas e dando a oportunidade que ele cresça e dê semente. Porque como é uma planta anual, eu gosto de recolher as sementes das plantas. Então deixo pelo menos uma para dar semente. Não é? Mas eu prefiro tirar as folhas. Sim. E só no fim de ciclo mesmo é que aí tira a planta toda e uso. E mesmo quando ele seca, eu uso a planta seca. Ok. Para cozinhar. Não é por ele estar seco, não? Não. Tem as minhas propriedades. A não ser que tenha apodrecido por alguma razão. Sim. Isso sim. Se secar, não. Está tudo bem. Ok. Mais. Voltámos aqui ao campo dos bichos. A Patrícia Almeida perguntou o que fazer quando há muitos mosquitos na terra dos vasos? Na terra dos vasos é porque ela tem que cobrir o solo. Ok. Eu não sei. Mas a ver era tão bom ter esta interação perguntar. Patrícia, tu cobres o teu solo. Vai dizer, não, eu pois, mas tens de cobrir. Ok. É cobrir o solo. Ok. O cobrir o solo vai trazer, quando cobrem o solo com palha, com outro tipo de matéria orgânica, serradura, aparas, as cascas do pinheiro, a caruma, o limite é os recursos que vocês têm disponíveis. Quando o fazem, o que acontece é que vocês vão criar habitat para fungos, micro-organismos, bactérias e outros insetos. E esses outros insetos, muitas das vezes, são predadores das larvas ou das pulpas de outros insetos também. Sim. Então, o universo... Acaba de ser um ciclo. Este planeta é incrível. É um ciclo fechado. Nós não temos deficiência, assim, não existem problemas de nada na horta. Existem deficiências de elementos. Só. Sim. Ok. Então, ok, eu tenho um problema de mosquitos. Quem é que come mosquitos? Quem é que eu posso inserir aqui que come mosquitos? Outra das plantas que eu uso muito como recurso biológico em horta, mas horta sem ser aqui, mas também podem ter porque é comestível, é o crisantum coronário. O crisantum coronário tem uma substância ativa, e o piretro também, tem uma substância ativa que é a piretrina. E a piretrina, se tu fores agora aqui à loja, com os inseticidas, vais começar a ver que é uma substância ativa que está presente em vários inseticidas. E essa substância, o que ela faz, é mexer com os neurotransmissores dos insetos de cascarrija e mata-os, mas também os avisa para eles não colocarem ali os seus ovos ou as suas polpas. Então é muito interessante porque podemos ter este jogo, é só entender como é que funcionam os elementos no planeta. É, é um bocadinho perceber o ciclo também e jogar um bocadinho também com isso. E, por exemplo, o crisantum coronário é comestível, é medicinal, afasta insetos, é uma boa planta para a abelha, às vezes, em permacultura cada elemento tem que ter múltiplas funções. Sim. Então, aquele é um deles, não é? Por isso, é uma maneira dela afastar também insetos. E se eles estão a colocar os seus ovos lá, primeiro, é a cobertura de sol, segundo, aconselho-o a pôr o crisantum, se tiver espaço para isso. Ok. E é selvagem, encontramos por aí. Sim, sim. Portanto, também podes comprar, mas encontra-se facilmente. Sim. Sim. E olha, em relação aos rabanetes, tu há bocado puseste aí umas sementes, temos aqui uma pergunta que diz, as folhas dos meus rabanetes começaram por ser verdes e agora estão amarelas e rosas, e algumas murcharam, e agora estão a nascer outras verdes. Ok. Rosa pode ser stress, normalmente pode ser stress ou falta de algum nutriente, mas também pode ser falta de azoto, uma das coisas, ou de nitrogênio e azoto, uma das coisas que ele se calhar não está a alimentar plantas. A parte da alimentação. Não está a alimentar as plantas, acontece isso. Ok. Uma... É muito importante essa parte da alimentação. A outra é... As plantas falam mesmo connosco. Ok. Não é uma coisa romântica, nem de hípios. Ok. Elas dizem-nos, tenho sede, tenho falta de ferro, tenho falta disto e tem a ver com a tonalidade das cores, não é? Da folha, do tipo de comportamento. Vão dar indicações. Elas dão-nos essas indicações. Sim. Mas mais vale tratar logo disso no início, não é? Saber, ok, quais são as carências desta planta. Os bulbos, no geral, as raízes, este tipo de raízes, na realidade, consomem bastante o solo. Se tu olhares para eles, o que é que isto te parece? Eu quando olho para isto, a mim parecem-me reservatórios, caixas. Sim. Não é? Eu olho para as tulipas, para os bulbos, o que é que vos parece? Reservatórios, não é? Sim. São armazenadores, não é? Se vão armazenar água, se vão armazenar macro, micronutrientes, se eu tenho isso em deficiência no solo, é normal que eles tenham este tipo de comportamento. Por isso, se calhar, é melhor começares a alimentar um bocadinho mais os teus bulbos, os teus rabanetes ou as tuas plantas mesmo na horta. Porque o facto das pessoas estarem constantemente a tirar a matéria orgânica do solo e a considerarem isso lixo, não é? As ervas, isso tudo, ao invés de fazerem uma pilha para composto ou... Não, é lixo, sai. O solo tem um comportamento muito interessante, porque trabalha com recursos que não são renováveis. Isto é, são consumidos pelas plantas, primeiro são consumidos pelas bactérias, micro-organismos e pelos fungos que deixam isso disponível para as plantas. Eu tenho que estar, a natureza tem que estar sempre a repor esses materiais, não é? Sim. Tem que estar sempre a repor, olha, é como aqui na loja, temos que ter sempre aí alguém a repor as coisas nas prateleiras. Exatamente, quando falta. No solo é igual, temos que ter sempre lá as bactérias, micro-organismos e fungos a repor tudo isso nas prateleiras. Se eu estou constantemente a tirar a matéria orgânica, como é que eles têm material para repor? Não têm. Não têm, não vão ter, sim. Não têm, pronto, então é isso que acontece, deixem de considerar lixo, vejam como matéria orgânica, olha isso, eu quando entro na horta e vejo assim imensas flores e ervas, eu só penso e a quantidade de biomassa que eu tenho, não tenho que me preocupar em cobertura de solo, é só cortar e deixar. Ok? Agora é isso, deixem de ver essas coisas assim, porque a natureza não trabalha assim. A Mãe Natureza, quando nós olhamos, ela não vai lá distinguir o que é que... Sim. Não é? Sim, sim. Não sei. Da permacultura ou da horticultura? Sim. Da permacultura. Ok. Eu acho que o meu primeiro conselho é tentar procurar formação adequada. Ok. Porque pode haver muita informação, mas também há muita informação disponível gratuita na internet, tem que ser selecionada, porque temos permacultura com base científica, que é assim que tem que ser, e depois assim uma permacultura um bocadinho mais hippie. Ok. Não é de todo, às vezes, as soluções ideais, ok? Sim. Então tem que ser ali meio por meio. Então tentar procurar formação adequada, por exemplo, connosco nós não temos, como eu te disse há pouco, para nós o dinheiro não pode ser um impedimento para as pessoas aprenderem, por isso às vezes as pessoas têm problemas financeiros, ou seja o que for, é só falar connosco, estamos super abertos a trocas entre outras coisas, porque cada pessoa tem as suas valências, esse será o primeiro conselho para a permacultura. Agora, dentro da alimentação, se eu quero começar uma horta ou seja o que for, comecem primeiro por poucas quantidades, isto é, escolhes duas, três espécies no máximo. Sim. Se não tens experiência alguma, escolhes duas, três espécies, focas-te nessas duas ou três para cultivar. Sim. Que é para os teus níveis de frustração não aumentarem. Claro. Sim. Porque senão aumentam muito. Depois de dominares as técnicas estas, duas ou três, e passas para mais. E assim vai crescendo gradualmente. Mas é isso. Não sei se respondi. Será que isso querias ouvir? Respondeste? Não. Respondeste. E obrigada pela tua participação. Aqui acho que foi importante para percebermos também um bocadinho e respondermos às perguntas, e a perguntas que são também importantes de ser respondidas. Mas o tempo aqui passa a voar quando estão tantos entretidos. Mas fiquem connosco, fiquem nos dias de jardim. Vamos a estar até domingo com vários workshops. Portanto, fiquem desse lado. Silvia, obrigada mais uma vez. Grande bem haja vocês. E visitem também o projeto da Silvia Aldeia do Val e aventurem-se na permacultura. Grande bem haja. Muito bem haja. Fiquem connosco. Até já. Bem haja.